E Arturo Vidal não perde tempo e dá ultimato no Flamengo. Empresário do jogador ligou para a diretoria para ver como é que está, se o Flamengo vai ou não querer contratar o atleta. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. O canal Flazueiro eu estou chegando com tudo na tarde deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Vou falar neste vídeo sobre o ultimato dado pelo Arturo Vidal à diretoria do Flamengo. Vou falar também sobre mais um pedido de demissão no Mengão. Vou falar sobre a situação dos lesionados e a lista dos relacionados para o jogo de amanhã. Então, assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte para ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor! Estamos aqui na porta do hotel que serve de concentração para o Flamengo. Daqui a pouquinho o Flamengo está chegando e a gente vai tentar falar com o Marcos Braz para saber dele, principalmente, sobre essa situação envolvendo o Mr. Jorge Jesus, sobre todo esse tumulto envolvendo o Jorge Jesus. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você, torcedor rubro-negro que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, teu like ajuda demais o nosso crescimento e, como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o like e vamos às notícias. A gente tem muita coisa para falar com vocês, eu já começo o vídeo falando da lista dos relacionados, jogadores que vão vir para o jogo amanhã contra o Botafogo. Lembrando que o Flamengo acabou de pousar em Brasília, daqui a pouquinho está chegando aqui no hotel, tá bom? Bom, vamos lá. Quem vem para o jogo? Andrés Pereira, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Davi Luiz, Jorge Anderrascaeta, Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Barbosa, o Gabigol, Hugo Souza, Maurício Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, que era dúvida por conta daquela fissura na costela, vai vir para o jogo também, Matheus Cunha, Pablo, Rodrigo Caio Rodinei, Thiago Maia, Vitor Hugo e William Arão. São esses jogadores do Flamengo que vão vir para o jogo amanhã. Lembrando que amanhã o jogo é 11 horas da manhã e a gente entra no ar ao vivo às 9 horas no canal Flazueiro TV, beleza? Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre a situação de Arturo Vidal. Flazueiro, o que aconteceu, qual é a real situação, o que de fato está acontecendo? Vou explicar para vocês. Galera, a situação é a seguinte, o Arturo Vidal pediu para que o seu agente ligasse para o Flamengo aí nesses últimos dias, explicando para o Flamengo que sim, que ele tem o interesse de fechar com o Mengão, explicando para o Flamengo que ele tem o desejo de fechar com o Mengão. Olha, eu tenho o desejo, eu quero ganhar isso aqui. Ele quer ganhar ali o mesmo salário que o Gabigol ganha. E ele já deixou muito claro. E aguarda agora uma resposta do Flamengo. Como eu disse aqui há um tempo atrás, estava meio que tudo certo entre um lado e outro. E agora eles começam aí a ver cláusula de contrato, a ver tempo de contrato, a ver como é que fica toda essa situação, se fecha, se não fecha, se vem ou se não vem. Essa é a real situação do Arturo Vidal com o Flamengo. E eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, pagando ao Vidal o mesmo salário que paga ao Gabigol. Você, torcedor, é a favor ou contra a contratação do volante? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós. Eu quero saber a sua opinião. Comente aqui e comente bastante, por favor. Flazueiro, eu acho que vale. Por quê? O Vidal está vindo para o Flamengo, mas ele está vindo de graça. O Flamengo não está comprando ele de um outro clube. É claro que deve ser negociado o valor de uma luva. E esse valor da luva deve ser embutido no salário, que deve fazer o salário dele chegar mais ou menos ao salário do Gabigol. Eu acredito que vai ser basicamente isso que vai acontecer caso o Flamengo consiga acertar aí a contratação de Arturo Vidal. Vamos esperar para ver como é que fica, mas eu queria saber de você. Pagando o mesmo salário que paga para o Gabigol, você acha que vale? Coloca, por favor, nos comentários. Sua opinião, ela é muito importante para nós. Vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre a situação de desfalques, porque está irritando o torcedor. Hoje o Flamengo soltou a lista dos relacionados, já li a lista dos relacionados aqui para vocês. E vocês viram que nem o Pedro e nem o Santos estão na lista dos relacionados. Isso porque o Flamengo informou em sua rede social que o atleta Pedro e o atleta Santos sentiram aí uma pancada no último jogo. Está aqui, no último jogo o atleta Pedro sentiu dores no lado da coxa direita. Exame não constatou lesão, mas as dores ainda o incomodam e seguirá os trabalhos específicos no CT. O atleta Santos sentiu dores no quadrípse da coxa esquerda. O exame constatou uma lesão e iniciou o tratamento. Isso está irritando muito os torcedores, porque toda hora é lesão, toda hora é desfalque, toda hora é jogador que não vem. E daí você pega, tira lá, Rodrigo Caio e Marinho, departamento médico. E você coloca Pedro e Santos. Então não sai de oito. Hoje está, se eu não me engano, vou tentar fazer aqui na cabeça. Pedro, Santos, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho, Mateuzinho, também não foi relacionado. Mateuzinho, Matheus França e ainda falta um aqui que eu não estou conseguindo me lembrar quem é. Mas são oito no total jogadores no departamento médico. E a gente espera que o Flamengo consiga resolver esse problema. Eu falei no vídeo de manhã e vou falar agora. Isso é um problema que o presidente do Flamengo tem que pegar o médico do Flamengo pelo braço e falar assim, vamos sentar ali na sala de coletiva e você vai explicar o que está acontecendo com cada jogador. Na minha opinião, o Flamengo perde muito tempo por não fazer isso. Vou mudar o assunto aqui. Falar agora sobre mais um pedido de demissão no Flamengo. É isso mesmo. Mais um profissional pediu demissão no Flamengo. E foi, galera, sem brincadeira, foi para o Palmeiras. E aí, é o que eu falo. Não adianta você ter tempo, você ter o melhor time, você ter o melhor plantel, você ter o melhor tudo, se você paga mal aos seus funcionários. Eu conheço vários funcionários do Flamengo. E o Flamengo é um time, é o time que menos paga no mercado. Mano, é basicamente isso aqui. Eu trabalho na Coca-Cola e ganho mil reais para trabalhar na Coca-Cola. Aí, o que acontece? Eu tenho uma proposta do Dolly para ganhar três mil reais para trabalhar no Dolly. O que eu vou fazer, sendo eu profissional? Irmão, Coca-Cola? Não. O Flamengo é como se fosse Coca-Cola. É o maior de todos. É o maior do Brasil. É o clube mais estruturado, é o clube mais rico. Não pode o Flamengo pagar menos que os outros times. Os outros times vão lá, chamam os nossos bons profissionais e levam eles. E aí, a gente fica sempre tendo problema. Agora foi a vez do coordenador socioeducacional da base deixar o Flamengo. E foi para onde? Para o Palmeiras. O Flamengo perdeu o técnico da base hoje de manhã. E agora, à tarde, o coordenador Fernando Truites deixou o Flamengo para ir para o Palmeiras. É mais um profissional que o Flamengo perde. E perde por quê? Por conta disso. Erra na valorização dos profissionais. Erra na hora de pagar os profissionais. Vacila nisso. E aí, é óbvio que os profissionais acabam saindo e indo para outro time. Não adianta você pagar milhões a jogador. Bilhões a jogador, assim, no contexto de ano. Você paga uma fortuna. E aos profissionais você não paga muito bem. E aí, se você não paga um bom salário, os profissionais saem do Flamengo e vão para outro time. Agora, a gente perdeu mais um para o Palmeiras. E, mais uma vez, eu venho aqui no canal colocar a minha indignação. Eu fico indignado com isso. Indignado. Quando a gente perde um bom profissional e ele vai para um time rival. Eu fico indignado. Porque se o cara sair do Flamengo e ir para o Barcelona e ir para o Real Madrid, beleza, mano. Beleza. Agora, sair do Flamengo e ir para o Palmeiras e ir para o Botafogo. Hoje, de manhã, o técnico que saiu foi para o Bragantino. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. É brincadeira um negócio desse. É brincadeira um negócio desse. Então, eu deixo aqui também a minha indignação com esse assunto novamente. Vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar agora sobre o jogo de amanhã. O Flamengo treinou hoje, enfrenta amanhã o Botafogo, 11 horas da manhã, aqui no estádio Mané Garrincha, que fica bem em frente ao hotel, onde o Flamengo vai ficar concentrado. Daria, inclusive, para os jogadores irem a pé para o estádio. Mas é claro que a gente sabe que não, né? Daqui a pouquinho eu vou fazer uma live especial, um plantão especial, junto com o Mauro Santana, falando desse jogo aqui direto da porta do hotel, um plantão especial na Flazoeiro TV. O nosso canal de lives, o nosso canal de transmissão, para falar sobre o jogo. Daqui a pouquinho também o Flamengo está chegando por aqui e a gente vai mostrar tudo para vocês também no Redação Ninho. Tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Você que não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda muito no nosso trabalho, no nosso crescimento. Amanhã, 9 da manhã, espero vocês na Flazoeiro TV, nosso canal de lives e transmissão direto do Mané Garrincha. Beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis.